O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou hoje em entrevista exclusiva à TVNBR sobre o processo de negociação para recuperar o Rio Doce após o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais. As três empresas estão na mesa, os representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados estão na mesa, assim como advogados dos Estados de Espírito Santo, de Minas Gerais e da própria União, além dos próprios órgãos ambientais. Então, há um processo intenso de debate e esse processo nós estamos com muito otimismo em relação a ele, porque nós estamos vendo em cada etapa uma convergência cada vez maior de uma solução, que é uma solução boa para o país e especialmente para o Rio Doce, para a população que vive lá.